Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando novamente. Hoje vamos fazer um vídeo aqui, apresentar pra vocês um produto que eu importei recentemente. É uma central multimídia pra carros, uma central multimídia com tela de 7 polegadas. Antes de eu começar, vou mostrar algumas imagens pra vocês, mas vou falar um pouco do produto. E se você quiser adquirir o seu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar um cupom de desconto também, pra te dar um desconto maneiríssimo. Vou deixar o link também da câmera de ré, que eu comprei junto com esse equipamento. Ele não vem com câmera de ré, mas vou mostrar pra vocês os dois instalados, como é que funcionam, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, marca o sininho de notificações pra receber os avisos de novos vídeos que foram publicados. Já deixa aquele like e não deixa de compartilhar os meus vídeos, beleza? Esse produto eu recebi já um tempinho atrás, realizei a instalação dele, como eu já disse pra algumas pessoas que me procuraram pra saber do produto. Você leva esse produto até uma casa de som, que instala som em veículos, em carros, em automóveis. Você pede pra ele fazer uma adaptação no painel, na moldura lateral, que você vai ver agora ele instalado. Ele faz uma adaptação de madeira, forra com um curvinho, ou com uma lona, um materialzinho de qualidade ali. Dá um acabamento e acabou, tá resolvido, tá instalado. Esse aparelho ele roda cartão USB, cartão micro USB, entrada de auxiliar 3,5mm, conexão Bluetooth pra você falar no celular, utilizando o aparelho e ouvir músicas também. Enfim, ele é bem completo, ele só não tem entrada pra CD e DVD. Mas atualmente ninguém mais utiliza isso, pouca gente utiliza, né? Tudo hoje é mídia digital. Então o que você tiver disponível aí pra conectar nele, ele vai ter acesso. É um aparelho que eu gostei muito, a tela dele, a sensibilidade do touchscreen da tela é fantástico, muito boa. A resolução da tela também eu achei fantástica. E o melhor de tudo é o preço. Você vai clicar no link aí embaixo, vai adicionar no carrinho, vai digitar o cupom que vai saindo impressão pra você. Importante ressaltar, eu instalei essa central multimídia numa van que eu dirijo dia a dia pra trabalho. Mas você também pode instalar no seu carro, no seu veículo, não tem problema nenhum. Ele tem um padrão de tela de 7 polegadas, que é o padrão 2DIN. Então você consegue instalar ele em qualquer automóvel, em qualquer veículo. Então vamos lá agora dar uma conferida já no equipamento instalado, como é que é o uso dele no cotidiano, no nosso dia a dia. Bom galera, vamos ligar aqui a central multimídia. Primeiro eu coloquei ela programada pra ligar na chave, né? A chave tem que tá ligada, tem que tá virada a bateria. Vamos ligar ela aqui. Eu tô realmente impressionado com o valor dessa central multimídia, cara. Ela custou pra mim 170 e poucos reais. Olha aí já, ó. Conectado USB, ela já ligou direto no pendrive. Tá com a série ali da Netflix salva dentro do pendrive. La Casa de Papel. Qualidade, resolução de tela muito boa, muito nítida. Aqui agora vamos mudar. Apertando ali, ó. Ele vai pro Bluetooth, não tem nenhum conectado. Próximo rádio. Ali é o botão source, né? Depois ele volta de novo pra o pendrive. Ele não tem nenhum auxiliar conectado. Aqui vocês podem ver. Aqui temos o microfone pra realizar chamadas utilizando o Bluetooth. Ali o infravermelho do controle remoto. Avançar e retornar, botão source, volume pra você movimentar. Entrada do cartão de memória. Entrada de 3,5 milímetros. E o pendrive. O pendrive roda filmes, roda músicas, arquivos de áudio, arquivos de imagem. Aqui os de vídeo. O que você tiver salvo aí no seu pendrive, você vai conseguir rodar nesse equipamento. Vocês podem ver que o acabamento não tá muito legal ainda do meu painel. Eu preciso mandar forrar de cor vim. O rapaz só fez o corte ali da madeira. E instalou ele. Mas eu preciso fazer o acabamento ainda, tá? Aqui mudando de novo. Ele vai abrir o auxiliar. Como não tem nada conectado. Bluetooth. E aqui a rádio. Aqui volta a estação um pouquinho. Tá no automático ali, né? Pra busca automática. Avança. Como eu disse pra vocês, o touchscreen dele é bem sensível. Gostei muito do touch dessa tela. Vou mudar aqui de novo. Aqui ó. FM1, FM2 e FM3, tá? E voltando pro FM1. Ele não tem a opção de rádio AM. Ok? Aqui no menu principal a gente tem as opções aí. Rádio, música pra acessar o pendrive ou cartão de memória, filme, fotos, imagens, né? E ali você vai explorar, no caso, o USB que tá conectado. A gente vai abrindo ali, vai acessando as pastas, tá vendo? Lá, casa de papel. Tem todos os capítulos ali salvos. Ali a gente volta. Agora vamos botar aqui um clipezinho pra gente poder ver. Só vou tirar o áudio porque eu não posso, por conta de direitos autorais, tá? Mas pra vocês verem a resolução da imagem. Uma imagem muito boa, qualidade muito boa mesmo, tá? Esse equipamento, ele tem quatro saídas de 60 watts. Ali ele tem ainda a conexão Bluetooth, entrada auxiliar. E as configurações ali, ó. Você ajusta tudo aqui, tá? Vou voltar aqui pro rádio agora. Como eu disse pra vocês, tô tirando o áudio do som. Por conta de direitos autorais pro YouTube não clicar meu vídeo aqui. E aí agora eu vou acionar a ré aqui pra vocês verem. Com a câmera de ré conectada. A câmera de ré eu comprei a parte, tá? Mandei instalar junto, mas veio junto com o equipamento. Qualidade muito boa também. O link dela vai tá na descrição do vídeo pra vocês, tá? Então eu gastei aí menos de 200 reais. BR Express. Recebi esses produtos aí num tempo muito bom. Não fui tributado. Não demorou pra chegar. Como vocês podem ver, é um produto de qualidade. Um produto melhor do que muita coisa que é vendida aqui. Por um preço muito acessível. Então eu gastei aí menos de 200 reais pelos equipamentos. Tanto a central multimídia quanto a câmera de ré. Paguei mais 60 reais pro cara fazer esse acabamento pra mim. e a instalação. E é isso, cara. Um aparelhaço aí. Show de bola. Pra você poder curtir à vontade. Então foi isso, galera. Obrigado aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. A gente vai responder a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço e até a próxima. Tamo junto.